Eu dizia minha mãe, a gente veve, veve, eu torei uma caminhoneira, irmão, caminhoneira, exatamente, uma caminhoneira, os caras falam, é mentira, meus amigos viram, eu não sabia que era caminhoneira, antigamente, quando a vida era normal, sem fuleiragem, mas fazia o churrasco debaixo do posto de gasolina, perigosíssimo, os caras acendiam a churrasqueira, jogavam álcool direto na bomba, os caras chegavam com a churrasqueira, jogavam álcool, caíram e os caras rasgam, pau, linguiça só da grossa, contra filezinho de acém, todo o povo está ligado, você deixa no mamão ali, para a cara ficar macia, carne de pescoço de mamão, você come esfarela na boca, a gente estava debaixo do posto de gasolina, pagodão, churrasquinho com acém e linguiça da grossa, chega uma caminhoneira, eu não sabia que ela era caminhoneira, Wanda o nome dela, não, jura, bonezinho para trás assim, parecia o Falcão, campeão dos campeões, dessa altura, regata de blusa, regata a Wanda, a mulher de regata, olha, chegou com cigarrinho paraguaio no bico, falou, ei, tem fogo? Eu falei, tem, daqui, seria na churrasqueira, eita, eu achei estranho o perfil dela, ela tinha só esse braço queimado, era só esse braço, sabe? Era que fica na boleia, sabe? Na boleia, com o braço para fora, ela está, eu falei, você daqui, ela falou, não, estou viajando, estou todo um tempo aqui tomando uma e tal, e comecei a conversar, desenrolar o negócio, daqui a pouco eu já estava, para cima da Wanda, e a Wanda correspondeu, e nós se enrolemos, e eu aqui abaixadinho, os caras passavam na rua e falavam, olha lá, o Ceará, pegando o menino, é gatinha, bonezinho para trás, aí a Rochê me disse, vamos sair daqui, eu falei, vamos sair daqui, para onde é? Ela falou, de entrada do posto, bora, 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 eu nunca comi ninguém de entrada do posto, ela falou, vamos, minha Mercedes está lá, o Mercedes, o nome dela, Wanda não combina com a Mercedes, você nunca vai ver uma Wanda de Mercedes, você vê uma Wanda de Del Rey, Cossel, Kombi, eu falei, vamos na Mercedes sim, eu falei, meu Deus, não tem nem roupa para entrar na Mercedes, porque nós já, chegamos de trás do posto, era um caminhão, Mercedes, 11 e 13, aqueles carregado de tora, carregado de tora, eu falei, ó, meu trabalho, minha casa, entra, carai, mano, eu, com puta preconceito, entrei no caminhão, que coisa linda o caminhão, porra, mulher, se tiver oportunidade, dê para o caminhoneiro, porra, dentro do caminhão é incrível, cara, o banco vira cama, doido, vira cama, ela fechou, ela fechou as cortininhas, você deu uma luzinha roxa, um puteirinho, caralho, um puteirinho dentro do, cara, musiquinha tocando rock set, obrigado, bonitário, abriu frigobalzinho, cerveja, Red Bull, a repeat, não, fica, cara, tomei uma repeat, Guaraná, tinha um raidinho, eu fui brincado aí no caminhão, tinha um raidinho, o PX, você fala com os outros caminhoneiros, eu falei, deixa eu ver o raidinho, Wanda, ela falou, pode pegar, eu peguei o raidinho, eu falei, oi, 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 vou transar, vou transar, vou transar, na Mercedes amarela, gooo, bonitário, eu achei a pistolinha de ar, que tinha a pistolinha de ar, que eles limpam o caminhão, saca, peguei a pistolinha, Cê acha que eu não ia fazer? Porra, mas que puta experiência? Eu peguei o pipi, vesti afimoso, puxei a afimoso, assim, ó, Segurei o courinho aqui em cima Botei a pistolinha de ar Na chapeleta aqui, ó E dei Mano, quando abriu, saiu Parecia um baiacu A cabeça da rola, sabe Falei, vem, Foda Tá grandão, Foda, tá grandão, vem Vem que tá grandão, vem que tá grandão Uh, vem Falei, Foda, pega no meu pau Igual você pega no campo de marcha Aproveita que tá grandão, vai que tá grandão Ela falou, como? Igual você passa a marcha, assim, vai Porra, eu tinha que aproveitar a emoção do momento Ela, assim, eu falei, sim, mas faz o barulhinho Que barulho será? Ela, ai, eu antes Antes Deve um transão Aí deixei o telefone com ela O número de telefone, na época não tinha WhatsApp Deixei o telefone com ela Eu descendo do caminhão Eu me senti uma prostituta Sabe? Eu me senti usado De novo Eu descendo do caminhão Tinha outros caminhão parado Outros caminhoneiros Os doidos palitando o dedo Com o dedo no umbigo, aqui, assim, ó Os caras, ô Gostam de uma pistolinha de ar, né? Aqui também tem Eu me deixei a peste do rádio lá ligado Aí A Wanda tem meu número Eu tô contando isso aqui Pra vocês, minha mulher, não sabe Vai saber agora, né? Agora Se foda E a Wanda Onde ela passa Ela me mandou as mensagens De vez em quando Eu tenho o número dela aqui Ela manda as mensaginhas Ó, é sério Tá achando que eu minto? Olha aqui, ó É sério O que tá escrito aqui, ó Ô, meu Deus Wanda, é ou não é? Não vai ler tudo Tem nudez aqui, minha filha Ela mandou um aldinho esses dias Olha aí, ó Ela tava dirigindo E mandou um aldinho Será? Tô passando aqui Na estrada de Santos Lembrei de você As curvas aqui são tortas Igual teu pau Eu vou voltar pra vocês ouvirem As curvas aqui são tortas Igual teu pau Pera, continua Pera, continua Pera, continua Pera, continua Olha aí, ó Pera, continua Saudades Deus abençoe Bom, né, bonitinho, né? E, fanta, velho Eram dois amigos Separa Separa Separa